Música 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 A truque virou! Amém. 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 O que é isso? Obrigado! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 Aplausos 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 Boa, boa, boa! 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 Boa, boa!